Na antiguidade, os números eram vistos como as causas de tudo na natureza, das quais surgem os objetos num mundo perceptível. Os números se combinam para formar figuras geométricas que podem ser encontradas na estrutura das partículas subatômicas até a de tudo o universo. O 1, o número original, estaria em tudo e tudo estaria combinado no 1, seguindo a lei do triângulo, um símbolo cósmico representando a trindade superior do universo. Um triângulo tem três ângulos, indicando que tudo no universo tem uma estrutura de três pares e o poder do número 3 estaria no mistério da Santíssima Trindade, a noção de três pessoas divinas em um Deus, os três estados da consciência. O 1, o número original, estaria em tudo e tudo estaria combinado no universo. Os pitagóricos consideravam os princípios matemáticos como a base de todas as coisas, onde o número é visto como um princípio universal, como a luz, o eletromagnetismo ou o som, a substância de tudo, o universo. Como a física moderna demonstrou, é precisamente a frequência numérica, vibratória ou o comprimento da onda da energia eletromagnética que determina a sua manifestação particular. A matemática foi descoberta pela mente humana para reconhecer, classificar e explorar padrões. Depois que o filósofo e matemático Galileu Galilei divulgou a ideia do universo matemático, regularidades matemáticas adicionais foram descobertas, desde os movimentos dos planetas até as propriedades dos átomos. Muito antes da teoria de que a matéria feita de átomos fosse aceita, o astrônomo Johannes Kepler argumentou que os flocos de neve são feitos juntando pequenas unidades idênticas. Segundo o físico Eugen Vigna, o microcosmo de partículas elementares, como também o macrocosmo do universo primitivo, demonstra ter uma ordem matemática e, dessa forma, o mundo físico parece ser completamente matemático. Os objetos matemáticos mais simples são os números e os padrões mais simples da natureza são numéricos. Por exemplo, as fases da Lua fazem o ciclo completo da Lua Nova para a Lua Cheia e vice-versa a cada 28 dias e um ano tem 365 dias, aproximadamente. A dinâmica do nosso sistema solar é cheia de ressonâncias, que significam uma relação entre corpos em movimento periódico, nos quais os seus ciclos são travados juntos para que eles tomem as mesmas posições relativas em intervalos regulares. O período rotacional da Lua é o mesmo que o seu período de revolução em torno da Terra, uma ressonância de um para um. Portanto, sempre vemos a mesma face da Lua, nunca o seu lado mais distante. Todas as leis da física que foram descobertas demonstram que toda mudança na natureza pode ser descrita por processos matemáticos. Os números, construídos por pontos únicos, se combinam para formar figuras geométricas, como triângulos, quadrados, hexágonos e formas cúbicas, que são formas que podem ser encontradas na natureza. As simetrias da natureza podem ser encontradas em todas as escalas, desde a estrutura das partículas subatômicas até a de todo o universo. Por exemplo, os vulcões são cônicos, as galáxias são espirais ou elípticas, pingos de chuva são esferas e favos de mel são conjuntos de hexágonos. Muitos aspectos do mundo natural exibem fortes padrões numéricos. Um número especialmente significativo é a proporção áurea, cujo termo foi introduzido pelo matemático Martin Hume. A proporção de ouro está associada às plantas, onde essa conexão envolve os números de Fibonacci, nos quais cada número é obtido, adicionando os dois números anteriores. Esses números foram discutidos pela primeira vez em 1202 pelo matemático Leonardo Pisano, que recebeu o apelido Fibonacci no século XIX. Em quase todas as flores, o número de pétalas é um dos números que ocorrem nessa sequência. Esses mesmos números também podem ser encontrados nos padrões espirais das sementes da cabeça de um girassol, nas quais os floretes estão dispostos em duas famílias de espirais que se cruzam, uma no sentido horário com 34 espirais e outra no sentido anti-horário com 55. Ambos são números de Fibonacci, ocorrendo consecutivamente na série. A proporção média dourada está presente em todo o corpo humano, nas proporções entre os ossos e no comprimento dos seus braços e pernas. Nesse sentido, a espiral FI pode ser vista como a única maneira possível do universo de se aninhar e de se auto-organizar. Para os pitagóricos, todas as coisas são números e são, portanto, mensuráveis. Nessa premissa, como o mundo inteiro é composto de números, segue-se que a verdadeira natureza do mundo é uma espécie de geometria em números. Isso permite uma explicação do movimento sacional dos corpos celestes, das harmonias musicais, do ciclo da vegetação, bem como das qualidades abstratas como o intelecto e a alma. Os pitagóricos chamavam o número 4 de portador da chave da natureza. Como símbolo cósmico, ele representa o universo como matéria caótica, antes de ser informado pelo espírito. A estrela de cinco pontas, o pentáculo, é o símbolo do humano, tanto físico, mas também do homem consciente e pensante, e os pitagóricos associavam o número 5 ao quinto elemento éter. O número 6 ilustra as seis direções de extensão de todos os corpos sólidos e os triângulos entrelaçados, conhecido como tetraedroestrela, representam a união do espírito e da matéria. Pitágoras chamou o 7 de número perfeito, tornando-o a base da música das esferas. O 7 não apenas governa a periocidade dos fenômenos da vida no plano físico, mas também domina a série de elementos químicos, bem como o mundo da cor e do som. Os pitagóricos chamavam o número 8 de justiça, e nesse símbolo encontramos uma expressão do movimento eterno espiral dos ciclos. O número 9 era visto como oceano e o horizonte, pois todos os números são compreendidos e giram dentro dele. O 10 traz todos esses dígitos de volta à unidade. Tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, os três números mais altos da década representam um mundo invisível e metafísico, enquanto os sete inferiores se referem ao domínio dos fenômenos físicos. Na filosofia antiga, a sacralidade dos números começou com o grande primeiro, o 1, que está em tudo, e terminou com nada ou zero, o símbolo do círculo infinito e sem limites, que representa o universo. O surgimento do Uno parece seguir a lei do triângulo na medida que vem do ímpar e do par e produz números ou toda a natureza. Os tetráctis de Pitágoras são compostos por dez pontos dispostos em quatro filas, formando um triângulo. O triângulo é o mais profundo de todos os símbolos geométricos e é também uma forma básica na natureza. Quando as moléculas de sal se depositam como um sólido, a primeira forma que assumem é a de um triângulo. O triângulo também é a forma assumida pelo pinheiro, a árvore mais primitiva após o período da samambaia. O triângulo tem três ângulos e muitos cientistas e inventores, incluindo Nikola Tesla, deram extrema importância ao número 3. Pitágoras ensinou que tudo no universo tem uma estrutura de três pares e, nesse sentido, todo problema no universo poderia ser reduzido em um triângulo e no número 3. Todos os organismos vivos dependem essencialmente de três tipos de moléculas para todas as suas funções biológicas. Essas moléculas são o DNA, RNA e as proteínas e são classificadas como macromoléculas biológicas. Pesquisadores de todo o mundo acreditam que a fórmula de Pitágoras foi baseada originalmente no design das pirâmides egípcias. A civilização egípcia antiga é talvez uma das primeiras civilizações da Terra a usar a geometria, matemática e arquitetura, combinando-as de maneira específica e elaborada. Os místicos sugerem que o triângulo é uma das formas arquetípicas básicas que estão ligadas à consciência humana, encontrando a expressão em monumentos como as pirâmides. A pirâmide refere-se à relação entre os seres humanos e o universo. Ela representa a razão de diâmetro para a periferia do círculo, expressa em valores numéricos. O círculo representa o infinito ou Deus, sem começo e nem fim, e o diâmetro determina a periferia do círculo. O diâmetro pode ser visto como o seu conceito, a sua avaliação ou seu desenho técnico de si mesmo que determina o seu mundo. O triângulo representa a santíssima trindade, que é a noção de três pessoas divinas em um Deus, os três estados do ser. No mundo fenomenal, a mônada, um ponto geométrico, é o ápice do triângulo equilátero manifestado, ou o pai. A linha esquerda do triângulo é a mãe e representa a origem de todos os contrastes da natureza, o ponto em que as estradas do bem e do mal se bifurcam. A linha direita do triângulo representa o filho, e a linha da base do triângulo representa o plano universal da natureza produtiva, na qual pai, mãe e filho são unificados no plano fenomenal. Os seres humanos são tríplices na natureza, corpo, mente e espírito. Se olharmos para a trindade como um processo de união com o todo, então talvez Deus, o Pai, seja o Criador, o Filho seja a criação, e o Espírito Santo seja o sopro que traz vida à manifestação física, portanto, o processo criativo. De acordo com o místico Neville Goddard, a trindade é a criadora do mundo, na qual pai, filho e Espírito Santo são três aspectos ou condições da consciência chamada de Deus. Segundo Goddard, a atitude receptiva da mente é aquele aspecto que recebe impressões e, portanto, pode ser comparado a um útero ou a mãe. Aquilo que impressiona é o aspecto masculino ou premente e, portanto, é conhecido como pai. A impressão no tempo se torna uma expressão, expressão essa que é sempre a semelhança e a imagem da impressão. Nessa premissa, Pai, Filho e Espírito Santo são os três aspectos da sua própria consciência e você é a trindade, reunida em um conclave espiritual para formar um mundo à imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Obrigada por assistir. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Obrigado.